Bolsonaro tem a equipe mais desqualificada da história da república. Ninguém se salva. Impressionante. O governo Bolsonaro é tão desastroso e tão merda que o PT consegue fazer uma crítica sem precisar regurgitar algo sobre imperialismo americano ou empresários. A real é que até pra eles, a verdade, já é crítica suficiente. Brasil tá um lixo do caralho, ou é Lula ou é Bolsonaro, dois cuzão do caralho arrombados. Eu sei nem quem é pior nessa merda, cara de pau sem vergonha. Porque todos sabem que o Bolsonaro é um lixo, ele é muito queimado lá fora, só não vê isso os idiotas. Não, pera. Precisa ser brasileiro pra saber que o Bolsonaro é um lixo. Acho que não, na verdade eu tenho certeza que não. A partir do momento em que políticos como Bolsonaro pode gerar consequências para seu país e o resto do mundo as pessoas de fora pode e devem se meter nas políticas alheias. Se nós repudiamos um lixo filha da puta, vagabundo como Trump, eles podem repudiar o babacão merda filha da puta vagabundo idiota do Bolsonaro. O governo Bolsonaro é uma merda de lixo. E o foda é que tem gente idiota que realmente acredita que ele seja a solução do país, cacaca inacreditável né. E ele ainda disse essa merda, 3 anos e 3 meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios disse Jair Bolsonaro no dia 23 de março de 2022. Bora desmentir o Pinóquio. Quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. 3 anos e 3 meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios. Em áudio divulgado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou priorizar a liberação de verbas a prefeituras cujos pedidos foram negociados por dois pastores. Foi um pedido especial que o presidente da república fez para ele. Ainda sobre a atuação de pastores no Ministério da Educação, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o prefeito Gilberto Braga, da cidade maranhense de Luiz Domingues, afirmou que o pastor Arilton Moura teria pedido 1 kg de ouro para liberar obras de educação no município. A Procuradoria Geral da República pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. E o Ministério Público Federal citou a suspeita de crime de corrupção na compra da vacina Covaxin. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para investigar suspeitas de irregularidades no pagamento das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O pedido tem como foco irregularidades no uso das emendas de relator para a compra de tratores e máquinas agrícolas superfaturadas por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro Ricardo Salles e o Ministério do Meio Ambiente são investigados pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema ilegal de venda de madeira para o exterior. A Polícia Federal afirmou em documento ao Supremo Tribunal Federal que vê fortes indícios de que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteja envolvido em um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. Um salve para a página Desmetindo Bolsonaro e segue-lhes lá no Twitter. Enfim, e o bolso merda fala sobre ajudar ao próximo KKK. Diz o cara que torceu pelo vírus, debochou de gente entubada e fez de tudo para as vacinas não chegarem ao Brasil para salvar vidas. Né seu fake news ambulante? Teatrinho idiota. E uma atuação de quinta categoria ainda né KKKK. O Bolsonaro torceu pelo vírus. Major Olímpio morreu e galerinha fica dando uma de petistinha. Sério? E o que o merda do Bolsonaro falou e fala toda hora? Na campanha Vê-se verá as merdas que ele falou e por causa delas o Lula vai ganhar essa eleição e de lavada ainda. Igual como o Eduardo Paes ganhou do Crivella aqui no Rio de Janeiro. Pode anotar. E essas porras de bolsonaristas são todos imbecis com cérebro de ameba. E senta que vem mais vídeo aí. Uma gripezinha. Ou resfriadinho. Enquanto não chegar em 70%, a gente não vai ficar livre dele. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, afirma que reviu a recomendação de vacinação em crianças e adolescentes a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vai cobrar explicações do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, sobre a decisão do ministério de liberar a vacinação de adolescentes de 12 e 17 anos. Presta atenção, você só tem até o dia 4 de maio para tirar o título de eleitor e votar em outubro. Atenção, você que tem 16 ou 17 anos, tire o seu título de eleitor até o dia 4 de maio. Vamos todos tirar o Bolsonaro nas eleições de outubro. Para nossa geração esse governo podre só trouxe desgraça. Queriam tanto tirar o PT e olha no que deu tirar o PTzinho, só está se afundando cada vez mais. Vai ser 13, 20, 100, 500, ou qualquer um nas urnas novamente. Menos o 17. Vamos curar esse câncer chamado governo Bolsonaro. Restegue fora Bolsonaro. Tirem o título de eleitor. Independente se querem o Lula no poder ou não, vamos tirar esse acéfalo do poder. Vamos tirar essa bosta de presidente. E já deixo logo avisado. Quem votar no Bolsonaro vai morrer. Me siga nas redes sociais. Você que é anti-Bolsonaro que nem eu. E você bolsonarista e burro que tá puto com esse vídeo também. Porque eu gosto de conflito kkk. É nós galerinha. E vamos tirar essa carniça daqui. Hashtag fora Bolsonaro.